A parte do nosso amigo Zé Herreiro, que é um senhor que tem o blog, a casa das primas, vale a pena a gente sempre lá ir, e ele diz assim, salvações para os meus amigos, que nos trazem o Alentejo da Suíça, e chama a atenção para um jovem alentejano de Albornoa, que começa a brilhar como cantor romântico e como apresentador. Como elemento do grupo do canto alentejano, dinamiza as festas da sua terra, organizando os espetáculos, quando o canto está presente, e aí vai uma imagem, imagem de nada pode mostrar, e depois quando chegar a casa vou abri-la e vou divulgá-la se Deus quiser, e ele diz, esquece de dizer o nome dele, esse nome desse miúdo que ele diz aqui, chama-se Pedro Jonas, que é tal pornoa, que dá o espaço a ver na música romântica, e não sei quanto alentejano também, e a divulgar, e a divulgar, ou mais um alentejano, os nossos parabéns, quanto mais formos, eu orei para o nosso Alentejo para divulgar, o alentejo, todos temos poucos, para divulgarmos aquilo, temos poucos, no nosso alentejo. Depois temos aqui... E aí